O que importa é que ela está bem. Chame uma ambulância e o meu advogado. Sim, senhora. Calma, calma, calma. Por favor, foi um acidente, foi um acidente. Não aconteceu nada. Vou te levar ao melhor hospital para ver se você está bem. Não se preocupe. Não se preocupe. Essa moça. Eu conheço essa moça. Só o que eu fiz foi devolver a sua carteira. E ele já queria me dar dinheiro. E eu disse que não. Que o que eu queria era um trabalho para poder ganhar dinheiro. E aí? E adivinhem. O que? Estou empregado. Vou trabalhar como jardineiro. Ah, querido. Ah, querido. Eu não tenho dúvida que as pessoas boas, honradas e simples como você são ajudadas por Deus. Claro que sim, mãe. Só o que eu faço é seguir o exemplo da minha família. E como encontrou o dono da carteira? Foi totalmente sem querer. Ele foi no prédio deixar uma moça muito bonita. E que por sinal estava chorando. E ele já estava indo embora para o carro quando vi que a carteira dele tinha caído. Então eu fui devolver. Uma moça bem bonita? Quem será, mãe? Quem sabe uma das vizinhas? Aqui tem muita moça bonita no edifício, filhinho. Muita sorte no seu trabalho, querido. Vamos ver o seu futuro. Eu vou ler as cartas para ver o que sai. Minha mãe é muito boa para ler as cartas. Vamos ver. Corta. Por você. Pela sua casa. Pela sua família. Pelo trabalho e pelo que te espera. Linda, deixa eu te ajudar pelo menos. Colaborar com alguma coisa. Guarda esse seu dinheiro sujo. Eu quero você. Eu lamento ter machucado a Linda. Mas não ia colocar a minha família em perigo por causa dela. Tomara que ela encontre um grande homem. E que seja muito feliz. Eu vou dizer em qual hospital vamos levá-la. Me escolheram. Eu vou ser a modelo estrela da Casa Vitória nos dois próximos desfiles. Ai, nossa. Parabéns. Ai, você não sabe como eu fico feliz, Maria. Você merece. Claro que há algumas modelos que não gostaram muito da decisão da Dona Vitória. Ai, não liga pra elas. Você sabe que o que não falta é gente invejosa. Que não suporta o sucesso dos outros. Meus parabéns. Parabéns. Muito obrigada. Eu não quero te culpar e nem te responsabilizar. Mas tem que admitir que você saiu do nada. O meu chofer não pode desviar. Sim, senhora. Tem toda a razão. Mas por que fez isso? Porque estou desesperada. Eu não estou entendendo. Eu estava desesperada para conseguir trabalho. E por isso eu fiquei esperando na porta para poder falar com a senhora. Mas para mim é desgraça. Eu me aproximei muito do carro. E por isso me atropelaram. Mas por que você não marcou um horário para me ver? Por que? Porque é impossível, senhora. A sua secretária sempre diz que a senhora está muito ocupada. Calma, calma. E quer trabalhar com o quê? Como um modelo. Mas eu não sei se eu vou conseguir mais. Acho que eu vou ficar manca com o que me aconteceu. Não. Não, não, não. Está tudo feito tudo. Calma, calma, por favor. Eu prometo ver você. Eu prometo que eu vou te dar um trabalho, tá? Mas calma, por favor. Fica calma. Vou indo, pai. Para onde, filha? Fazer matrícula na universidade, como queriam. É mesmo? É sério? É. Você não sabe como eu fico feliz, filha. Obrigada, pai. Eu só quero pedir um favor. Pode falar. Não quero que o motorista me leve. Eu quero ir com o meu carro para mostrá-lo, pai. Vê, vê, vê. Você sabe muito bem o que sua mãe disse. Sabe que é uma decisão dela e eu... Você não pode ser tão obediente e fazer tudo o que minha mãe mandar. Me diga. Você não tem autoridade nessa casa ou o quê? Está bem. Me dá um abraço, filha. Pode levar o seu carro. Mas presta atenção. Escuta bem. Sabe que está me metendo num grande problema com a sua mãe. Então se comporte, por favor. Tenha juízo, porque senão... Eu vou ser o culpado. E eu não vou mais confiar em você. Entendeu? Tudo bem? Tá. Tá bom. Obrigada, pai. Obrigada, papai. Já sabe, tenha cuidado com o... Cuidado com o carro. Entra. Precisa de alguma coisa? Não. Não, nada. Nada. Muito obrigada. Eu juro que estou muito bem. Eu não sei. Precisa avisar alguém? Sim. O meu noivo. Com certeza ele vai se assustar muito se não me encontrar em casa quando chegar. Nos amamos muito. E vamos nos casar em breve. Eu... Te conheço, não conheço? Pode ser que sim. Eu sou uma grande admiradora da senhora e do seu marido. Vocês são grandes artistas. Que todos admiram e querem cumprimentar quando se encontram em algum lugar. Pra mim, a senhora é a melhor estilista do país. Obrigada. E o seu marido é o melhor ator e o mais bonito de todos os galãs. Com todo o respeito. Micaela, pode ser que venha até aqui um jovem pra trabalhar como jardineiro? Foi uma indicação minha. Então, assim que ele chegar, pode começar a trabalhar imediatamente. Sim, senhor. Obrigado. Um jardineiro, pai? É. Por quê? Nós precisamos. Ah, então tudo bem. E por que estamos aqui sozinhos? Onde está minha mãe, minha irmã? O que é isso? Bom, a Fê foi se matricular na universidade. Na universidade? É, sim. Pode acreditar. Isso merece um brinde. Claro que sim. Já é hora, não é? Saúde. Uau. E a minha mãe? A sua mãe deve estar muito ocupada trabalhando na empresa. Por isso nem liguei. Eu não quero distraí-la. Fico muito feliz que as coisas entre vocês estejam melhores. E isso também merece um brinde. Saúde. Acredite que eu também fico muito feliz, filho. Muito feliz. Ah, pai, falando nisso, como vai o trabalho? Quando é o recital de poesia que ia fazer? Dá pra ver que está um pouco por fora das notícias, filho. Por quê? Faz tempo que não se interessa pelas minhas coisas. Como pode dizer isso? Sabe perfeitamente que me interesso pelos assuntos da família. Olha, filho, eu só comento o que eu percebo. O recital de poesia foi cancelado há muito tempo e você nem ficou sabendo. E você também não esteve presente na estreia do meu filme e nunca me pergunta nada sobre meu trabalho. Às vezes sinto que é mais filho da Vitória do que meu. Não fala assim, pai. Não tem nada a ver. Se eu não sabia das coisas como deveria, me perdoe. Eu ando com algumas coisas na cabeça também e... Me desculpa, tá? Tá, não tem problema. Tenho toda razão, mais que isso. Prometo que não vai mais acontecer. Muito obrigado. Vem aqui, me dá um abraço, vai? Desculpa, não pense que eu não te amo porque eu te amo muito. Eu sei que mesmo, filho. E eu quero te dizer uma coisa, presta atenção. Às vezes os pais também precisam sentir o amor dos filhos, mesmo que tenham se tornado homens grandes e responsáveis como você. E eu quero que saiba que eu estou... muito orgulhoso de você no homem que se transformou. De verdade, vem, me dá outro abraço. Desculpa interromper. Sim? Aqui está o padre que veio outro dia. Diz que veio falar com a dona Vitória. Ah... Padre? Que padre? Não, não é nada, filho. Eu cuido disso, não se preocupe. É melhor mesmo porque eu não posso me confessar. Eu vou ver. Padre? Boa tarde. Boa tarde. Como é que está bem? Bem, obrigado. Eu estava aqui admirando a perfeição de Deus. O seu jardim é muito bonito. Obrigado. Parece que cada árvore tem alguma coisa a dizer. Olha só essa flor. Vai me dizer que a perfeição é obra da casualidade? Que prazer encontrá-lo. Igualmente, padre. Olha, a Vitória não está no momento. Mas se quiser entrar para esperar, eu acompanho o senhor com prazer. Não, não, não. Já que a Vitória não está, não se preocupe. Eu venho numa outra hora. E espero ter mais sorte. Bom, que Deus te abençoe. Com licença. Claro. Tonho. Sim, do que precisa, senhor? Avise o Max que eu já fui, tá? Sim, senhor. Padre. Desculpe. Sim? Eu queria muito falar com o senhor. Olá, senhora. Como vai, boa tarde? Ai, meu anjo. Como vai, meu amor? Como é que você está, meu anjo? Estou bem, estou muito bem, amor. Não se preocupe. Foi... Foi só um acidente, nada mais. E ninguém teve culpa. Senhora, dona Vitória. É uma pena nos encontrarmos nessa situação. Mas é uma honra pra mim conhecê-la. Sou a milagros, estou às ordens. Muito obrigada. E eu sou o Napoleão Brown. Como vai? Eu quero que saibam que vou me encarregar de todos os gastos da Linda até que se recupere totalmente. É o mínimo que eu posso fazer. Muito obrigado, senhora. Olha que sorte você tem. Torce pra lá, torce pra lá, torce pra lá. O que você fazia na frente do ateliê de modas da senhora? Vocês sabem muito bem que meu trabalho é pesado. E depois que me assaltaram, eu me sinto muito mal. Por isso eu decidi procurar a dona Vitória pra me dar um emprego. Um emprego de qualquer coisa na empresa dela. É que eu já não aguento mais essa vida tão difícil. Meu amor, lembra que a gente vai se casar. E eu vou fazer de tudo pra que não trabalhe. Pra que não falte nada, querida. Ah, eu sei. Obrigada, amor. Mas de que vamos viver até a gente se casar? Eu não quero que você me sustente. Isso não está certo. A linda tem toda razão. Pode sustentá-la quando se casarem. Antes disso, deve continuar ganhando a vida como uma mulher digna. Entendeu, meu amor? Olha, senhora, eu já te mostrei meu anel de compromisso. É um anel muito simples. Mas o meu anjo me deu com todo o seu amor. Ai, felicidade. Eu espero que sejam muito felizes pro resto da vida. Essa velha estúpida já acreditou na história do casal apaixonado que vai se casar. Se essa tonta soubesse que isso é um plano pra roubar o marido dela. Quando fui procurá-lo na igreja pela primeira vez... Bom, foi quando nos conhecemos. Eu me confessei com o senhor e fui o mais sincero possível. Até contei o meu grande segredo. Esse segredo que o senhor sabe muito bem que me corrói a alma e... Eu sou obrigado a esconder. Foi uma decisão sua. E eu... A respeito porque não teve a intenção de prejudicar a sua família. Sim, padre, mas... Acontece que agora sim... Eu prejudiquei. Contou o seu segredo? Não, padre, não. Eu traí a Vitória. Traí a Vitória com uma mulher muito mais jovem que ela. Tive uma amante, padre. Atropelaram a Linda? Ai meu Deus, e como é que ela está? Quando ela foi atropelada? Onde ela foi atropelada? Quem? Bom, foi um acidente. Mas graças a Deus, não aconteceu nada pra lamentar. A Linda está muito bem, somente tem uns machucadinhos aqui, uns arranhãozinhos ali, mas só isso. Em que hospital está? Pode me dar o endereço, por favor? A gente já está indo pra aí. Sim, pode falar. Obrigada. Tá, tchau. Pega logo sua bolsa e vamos. Ela não quis perder tempo me dando explicações. Mas como é que ela sabe? Nós vamos saber quando a gente chegar lá no hospital. Anda, vamos embora. Vem, filha. Vem, sai. Nossa. Que loucura. Devemos tomar um banho antes de leão, né? Se quiser, a gente pode tomar um banho. Se esse é o seu problema... Tá bom. Oi, Max. Quer dizer que você matriculou na universidade? Isso. Verdade? É. Não, sério mesmo? Olha, olha, olha. Pra ver que eu não ponto mentiras. É, eu só acredito vendo. Me mostra. Nossa, em marketing e publicidade, uma carreira que tem a ver com o nosso negócio, hein? Muito bem. Me dá um abraço. Obrigada, Max. Eu fico muito, muito feliz por você. Obrigada. Espero que saiba aproveitar, hein? Escuta aí. Cadê todo mundo? Bom, todos já foram e eu também já vou. Portanto, vai ficar... sozinha. Não, 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 não. Eu vou até a universidade e aí como qualquer coisa por lá. Bom, como quiser. Mas quero que saiba que fico muito feliz pelo que está fazendo. Obrigada, Max. Estou muito orgulhoso de você, irmãzinha. Muito orgulhoso. Obrigada. Parabéns, viu? Bom, deixa eu ir. Tchau, tchau. Tchau. Parabéns. Obrigada. Tchau. Já. Já me matriculei na universidade. Já? É, a gente já pode se ver de novo. Hoje? Onde? Na sua casa? Tá. Combinado. Eu chego daqui a pouco. Tchau. 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 Ei, meu pai contratou você como jardineiro, né? Isso mesmo, senhorita. Ah, então desde já deve aprender que vocês, empregados, devem entrar sempre lá pela porta de trás. Essa é a entrada dos patrões. Entendeu? Os patrões. Hã? Então quando quiser entrar de novo, deve usar a porta lá de trás. Então dá a volta e pergunta pra Micaela o que tem que fazer. Como quiser, senhorita. Ah, senhorita. Hum? Ah, senhorita. A senhorita é mais linda que todas as flores deste jardim. Com licença. É! Carvalho. Perfeito, Max. Você superou seu próprio recorde... ...se continuar assim, eu tenho certeza que vai conseguir um bom lugar na competição em Miami. Bom lugar não, precisamos do primeiro lugar Primeiro lugar? É isso que queremos Pois vai conseguir Primeiro lugar, vem cá Com sua dedicação e esforço, eu tenho certeza que vai conseguir isso e muito mais, Max Se Deus quiser Parabéns Se Deus quiser Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, vai em frente, respira, respira fundo Vamos fazer exercício de respiração, controla, controla, isso mesmo, vamos lá, vamos lá Controla, relaxa E você tem certeza absoluta de que não quer voltar com essa moça? Eu tenho certeza sim, padre, eu tenho certeza absoluta Eu fiz as pazes de novo com a Vitória e eu não quero voltar a enganá-la O problema é que... Fala Qual é o problema? Às vezes eu não entendo a Vitória A Vitória, padre, muda constantemente de humor Às vezes é carinhosa, muito atenciosa, amável comigo Mas às vezes tem um comportamento muito brusco, muito forte E eu sinto que ela não me suporta Filho, espera Eu posso entender que a Vitória tem um caráter volúvel Mas não acredito que não te ame Padre, eu sei que o senhor é um sacerdote Entendo perfeitamente, mas também sei que é um homem Portanto, só o que eu peço É que se coloque no meu lugar Que me entenda Olha, eu sou um homem que precisa de carinho Preciso de mais tempo Mais atenção por parte da Vitória Sim, Antonieta Quero que você e o Pepino a vejam Porque eu quero contratá-la como modelo Assim que se recuperar Agendamos um horário para eu apresentá-la Sim, sim, muito bem Muito bem Nos vemos depois Já tenho um trabalho como modelo E o meu advogado já resolveu todo o assunto legal Demonstrando que ninguém teve culpa E que não passou de um acidente Ai, muito obrigada, senhora Muito obrigada Estou muito, muito feliz Ouviu isso, meu amor? Eu sou uma modelo Que sorte, não é? E agora nós vamos ficar muito mentidos Porque nós temos duas amigas Que são modelos muito famosos Ah, não me diga, duas modelos? Sim De quem estão falando? Ah, de uma amiguinha que mora com a Linda E ela se chama Dona Vitória Às vezes eu acho Que por esse motivo Eu me envolvi tão facilmente por outra mulher Porque essa outra pessoa Me ofereceu Tudo que a Vitória não estava me dando Olha, filho, eu realmente Não sei o que você quer Escutar da minha boca Está claro que Essa não é uma confissão E que o que está procurando É um conselho Exato E o conselho que eu posso dar é que Deve tentar fazer o impossível Para não cair mais em tentação Porque prejudicaria muito essa moça E além disso E além disso Machucaria a Vitória E consequentemente Prejudicaria você mesmo Porque esses amores Porque esses amores ocasionais E aí